O que é que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos tentar entender por que a Rosé do Blackpink é boicoitada pela YG A gente vai dar continuidade aos nossos vídeos solos das meninas do Blackpink A gente já fez o da Jane, por que ela sofre tanto hate? Nós já fizemos a Dissu, por que as pessoas dormem nela? Exatamente, a gente vai deixar todos os vídeos linkados aqui embaixo E assim, principalmente no vídeo da Dissu, a gente recebeu muitos comentários de vocês falando assim Cara, adorei o vídeo, mas não concordo tanto, eu acho que a pessoa que tem a menor fã base é a Rosé Porque a gente vai explicar nesse vídeo por que que essa colocação não está correta Sim, as menores fã bases pertencem às meninas da Volca Line do Blackpink Em vista das meninas da Rap Line, isso com certeza todo mundo sabe Só que o motivo da Dissu ter a menor fã base é porque eu acho que é uma desconexão dos blinks com ela mesmo Principalmente os internacionais, não é que as pessoas não gostam delas, o povo ama ela demais Só que é uma desconexão mesmo dela, não sei se ela tem aquele apelo todo pro ocidente O negócio da Rosé não é isso Não é isso O negócio da Rosé não é a falta de conexão dos fãs Não Não é isso É a empresa É a empresa É única e inclusivamente a OID A OID, e a gente vai explicar pra vocês hoje o porquê disso Por que que isso parece que reflete na popularidade da Rosé, mas não é bem isso Bom gente, essa semana surgiu uma hashtag falando Stay Strong Rosé E as pessoas ficaram meio confusas, tipo, por que que isso estava acontecendo, por que que estava tendo essa hashtag Por que que estavam falando pra ela continuar forte, ficar forte Mas o motivo dessa hashtag foi porque ela curtiu um post no Instagram que dizia o seguinte Eu acredito que tudo acontece por uma razão Pessoas mudam pra que você aprenda a se desprender As coisas dão errado pra que você as aprecie enquanto elas derem certo Você acredita em mentiras, então eventualmente você passa a confiar em ninguém, além de si mesmo E algumas vezes, coisas boas esmoronam para que outras ainda melhores sejam construídas E cara, pronto Isso aí já foi o suficiente pra todo mundo começar a especular Tipo assim, a Rosé maltratada pela OID A Rosé, ela é descreditada pela OID Inclusive o pai da Rosé Curtiu uma publicação Que dizia todos os trabalhos Só os que as meninas tiveram ao longo do ano Infelizmente a Rosé foi a única que não apareceu em nada Além das promoções de Kill This Love, ela não apareceu em mais nada Ela não fez mais nada Nenhum projeto solo, nenhum side project Nada, nada, nada As coisas que esses meninos do Black Queen já fazem, já são bem reduzidas Mas assim, ela realmente não tem promoção nenhuma Ela é diferenciada Tipo assim, se as outras meninas já tem pouco, a Rosé literalmente é zero Exatamente Como a gente já falou, esse embate entre as meninas, né? Por exemplo Quem é? As flops do grupo, quem são? Dissu ou Rosé? Ai meu Deus, acho que é a Dissu, acho que é a Rosé Pensa o seguinte, a Dissu, ela é uma pessoa apreciada na Coreia pelos visuals dela Que a gente sabe que os coreanos são uns merda, eles adoram isso Eles só não pensam beleza, entendeu? Então já tem esse lanço Ela é uma pessoa que ela é muito menos boicotada do que a Rosé Dentro do território coreano Porque Renan é onde mais importa Para um artista de K-pop ser bem sucedido, né? Se você não tem o amor da sua pátria Pouco importa se você é famoso fora dela, né? Então assim, a Dissu, Renan não é uma menina que ela apareceu em Crônicas de Artado Ela agora fechou uma parceria com a Dior Ela tem as coisas acontecendo pra ela Enquanto a Rosé não tem nada E ainda assim a Rosé tem mais amor no Ocidente Tem mais seguidores no Instagram Imagine o que a Rosé seria Se ela não fosse boicotada pelo ID em questão de promoções solos É isso que a gente quer que você entenda Se ela tivesse a mesma oportunidade que a ID dá para as outras meninas Que já não é muito Seria outra coisa, seria outra história Ela seria muito mais aclamada na Coreia Mas ela não é por conta da Pimp, que é uma bosta Exatamente O motivo do Blackpink ser tão popular no mundo, gente É uma coisa muito interessante Porque geralmente artistas coreanos, né? Do K-pop, que fazem um som um pouco mais ocidentalizado A gente pode citar um BTS Que é o maior boy group do Blackpink O maior boy group agora atuando no Ocidente Eles são bem recebidos Eles são melhores aceitos Porque não é um som tão estranho que a capopeira tá acostumada Exatamente O lance interessante com o Blackpink É que tipo assim, elas são aclamadíssimas no Ocidente A gente tá careca de saber disso Mas geralmente as pessoas que são aclamadas no Ocidente Não são tão aclamadas assim Lá na Coreia, lá na Ásia, lá no Oriente E isso não acontece com o Blackpink O tanto que elas são famosas dentro do Ocidente Elas são famosas no Oriente Exatamente Elas são aclamadas no mundo inteiro No mundo inteiro, não tem acepção Não tem Igual a gente pensa em God Try Tem o Qual a Pop Elas são as donas do Japão, as donas da Coreia O Blackpink também é aclamada em todos os públicos Em todos os lugares E aclamada no Ocidente Tipo, nenhum dos girl groups dessa geração Conseguiu tomar o acidente delas E nem elas perderam espaço na Coreia ao mesmo tempo O que é um fenômeno muito único Muito único Só o Blackpink tem isso Só o Blackpink tem isso De todos os grupos e atividades dos gigantes Só o Blackpink tem isso Então quando você pensa Num mercado ocidental e no mercado oriental Eles não poderiam ser mais felizes Né? Pra quem é conhecedor de Apo e quem entende Exato Então, quem que seria a pessoa mais ideal Pra ser a embaixatriz Pra unir todos esses povos O nome dela é Pak Chayang É Rosé Porque pensa o seguinte Ela é australiana Ela nasceu na Nova Zelândia Mas ela cresceu na Austrália Gente, até arrepio Juro por Deus Ela cresceu na Austrália Ou seja, ela é a mais ocidentalizada de todas Só que ao mesmo tempo Em contrapartida Ela tem ascendência coreana Exatamente Então ela não sofreria xenofobia Que a Lisa Por ser de um país do leste da Asa Sofre Dentro do território coreano Exato Então, tipo assim Ela já seria bem aceita na Coreia E bem aceita no Ocidente Porque ela sabe falar inglês Óbvio a língua materna dela E ela sabe falar coreana E ela é amada pelos coreãs Então, tipo assim Ela literalmente seria a pessoa Pra fazer esse jogo De Ocidente e Oriente E ela faz o perfil de tudo Além dela ser lógico A língua materna dela é inglesa Ela é australiana, gente Tudo dela Exatamente Tudo dela é tipo inglês É inglês e tal Mas ao mesmo tempo Ela é magrinha Ela é bonitinha Ela é muito doce Ela é maravilhosa Ela é muito fofa Ela tem todo o apelo Pro mercado coreano também Além disso tudo Ela ainda é mulherão, sabe Que é tudo que o mercado ocidente quer Tipo assim Então todo mundo fala Aponta a Jennie Como essa pessoa Que talvez uniria Esses dois povos E a gente discorda A gente discorda A gente acha que é a Rosé A minha aposta seria a Rosé Se eu digo assim Igual a gente vê quando o Iron Faz as promoções do BTS Dentro dos Estados Unidos Que não é nada mais do que justo Porque ele é o líder Ele é o líder E fala inglês E fala inglês No grupo, né Exatamente Então a Rosé Seria essa nossa escolha também É muito mais fácil Pegar um membro Do grupo Que nasceu em um país De língua inglesa Pra fazer mais um merchan Nos Estados Unidos Isso faz todo sentido E foi isso que aconteceu Porque a gente sabe Que Blackpink agora Teve umas promoções pesadíssimas No continente norte-americano E tal Porque elas foram Headlines do Coachella Diga-se de passagem O primeiro grupo de K-pop O primeiro girl group de K-pop Porque era muito mais fácil Um homem ser chamado Sim, um machismo E elas foram headlines Em dois fins de semana O único ato Headline Por dois fins de semana Consecutivos Dentro do Coachella esse ano Históricas Icônicas Né Lendárias Lá do médico E a Rosé Foi super elogiada Porque ela era A embaixatriz De todas as entrevistas Ela parecia que ela nasceu Pra isso Ela nasceu pra isso Tudo que ela fazia De promoção Dentro dos programas Seja Good Morning America Nas entrevistas Na rádio Tudo Ela era que se posicionava Primeiro Ela chamava atenção real Todo mundo conseguia olhar Pra ela Ela foi aclamadíssima E nada mais que certo Porque ali a gente vê O talento dela O talento dela Seria unir os povos Exatamente Então tipo O atraso do solo Da Rosé Não faz sentido nenhum Na nossa cabeça Nenhum Porque tipo assim Igual a gente falou Ela une o Oriente Com o Ocidente Então o solo dela Literalmente É parar o mundo E cara Vale frisar uma coisa também A Rosé É a pessoa mais Musicalmente Inclinada do Blackpink Ela toca vários instrumentos Ela compõe Ela é muito inclinada Pra música E outra coisa Ela é a segunda dançarina Principal do Blackpink Diga-se de passagem Ela começou a aprender dança Ao final da adolescência dela Ela foi a pessoa Dentro do Blackpink Menos treinando Ela só treinou por 4 anos Só treinou por 4 anos Ela treinou por muito tempo Mas é que as minhas do Blackpink Treinaram 7 anos Então ela treinou por 4 anos E ela dança Tão bem Quanto a Lisa Ela só não perde em técnica Pra a Lisa Porque a Lisa literalmente Tá dançando desde que ela nasceu É, ela saiu da maneira Ela dançando Exatamente O quão maravilhosa A Rosé não seria Se ela fosse uma pessoa Que tivesse dançado desde menina Pois é Porque ela em 4 anos Só pensa Só pensa Cara, se você quiser entender Também um dos motivos Que tá acontecendo Desse atraso Todo no sol Das coisas ao ar de Todo problema Que tá acontecendo dentro ao ar de Que tá refletindo diretamente Suas minhas do Blackpink O André Nosso amigo André Nosso amigo Nosso irmãozinho Ele fez um vídeo Falando sobre isso A gente vai deixar linkado Aqui pra vocês irem Vai lá Da Biscoito Porque o vídeo tá muito bom E ele explica direitinho Tudo que tá acontecendo A questão, cara É que a Rose Ela promovia Tanto no início do Blackpink Tipo assim Nos primeiros dois anos Exato Nos primeiros dois anos De Blackpink Ela participou do Masked Singer E foi uma das maiores audiências Do programa Porque a voz dela Chocou Tipo assim Abalou todo mundo Porque, cara Você pode hatear O quanto você quiser Na voz dessa menina Mas você não pode negar Que a voz dela é única Que ninguém na indústria Mundial Nem é só do K-pop Ninguém na indústria mundial Tem um tom de voz Nem parecido com o dela É único Acho que você precisa Escutar uma música Duas músicas do Blackpink Só pra você saber A voz de cada um Pra você saber A primeira que você vai Reconhecer a da Rose Exato Se você tiver que ouvir De olhos fechados Cara, então quando você Pega pra analisar O tanto que ela é foda O tanto que ela dança bem O tanto que ela canta O tanto que ela compõe O tanto que ela toca Todos os instrumentos Essa menina é um prodígio Na música Ela ainda é muito bonita Ela tem o visual Que é impactante Tanto pro ocidente Vai ser acho que o vídeo Mais inconclusivo Que a gente vai fazer De perfis Solo das meninas do Blackpink Porque olha que a YG É a escória do mundo inteiro Um lixo radioactivo Nada do que essa empresa Faz só sentido Mas essa em específico Principalmente quando se trata Da YG nesse momento Onde tá tudo desmoronando E Blackpink é a única coisa Que traz renda de volta E vida de volta Pra dentro daquela empresa Isso seria literalmente A salvação da YG Solo da Rose Investimento no Blackpink Investimento no Blackpink No geral seria a salvação Pra YG E a YG está cagando Pro Blackpink Qual é a lógica Sua empresa Você é Chernobyl A gente já sabe Mas você é burra Você não gosta nem de capital Você não gosta de dinheiro Boa YG A gente volta a bater Nessa tecla sempre Cara, olha o que Que essas meninas passaram O pai da Rose fala Que ela é um anjo Que a maior tristeza Da vida dele Foi ela ter saído Da casa deles Porque literalmente A vida da casa dele Foi embora Então assim E a gente viu Na entrevista dela Com o Zach Sang A gente vai colocar aqui Que a única coisa Que fez ela ficar lá Foi o senso dela De que tipo Eu não posso desistir Eu não posso Para mim Ela é um anjo Ela é um anjo Ela é uma das pessoas Que eu mais amo no mundo Eu sou louca pra ver o solo dela Porque eu acho que literalmente Isso ia literalmente destruir o mundo É O mundo explodiu Só Então é isso Infelizmente não tem mais nada Que a gente falar Não tem muita conclusão aqui Porque a gente não tá na UID Pra saber Não tem como explicar Não tem como dar lógica Pra uma coisa que é ilógica Então é isso Então é isso gente Espero que vocês tenham entendido o vídeo A gente tem conseguido explicar direitinho Pra vocês Se inscreve aqui embaixo Segue a gente nas redes sociais Dá like nesse vídeo E esperem Porque o vídeo da última membro A Lisa tá chegando Tá chegando A gente ama esses meninos Mais que tudo Na Mundo da Vida E é isso Um beijo Um beijo Anjão Rosy we love you We love you We say